Guerra aberta entre Jair Bolsonaro e Pablo Marçal pelo trono de comandante da direita. Os dois já têm trocado alguns mísseis durante os últimos dias, mas dessa vez a briga chegou no ápice e eu vou explicar pra vocês aqui toda a cronologia dessa briga e também qual é o resultado, quem sai ganhando, quem sai perdendo, quais são as hipóteses e tudo isso interfere diretamente em quem pode ser o próximo presidente da república nas eleições de 2026. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Lembrando que nós estamos durante as eleições municipais e eu tenho apoiado vários candidatos, mais de 50 candidatos ao redor do Brasil. Se você quiser saber se na sua cidade tem um candidato que eu apoio, tem um link pro site aí, um mapa dos candidatos que eu estou apoiando e viajando, aliás, muito provavelmente posso passar aí na sua cidade, na cidade em que você mora fazendo campanha pra esse candidato que eu tô apoiando. Se você quiser saber quem é e se na sua cidade tem candidato, é só você clicar no link, vou pedir pra deixar na tela e também na descrição do vídeo. Na cidade de São Paulo, vote Amanda Vetorazo 44333. Bom, vamos lá. Pablo Marçal é um fenômeno inesperado, né, as eleições da cidade de São Paulo pareciam estar mais ou menos arrumadas ali nas intenções de voto um segundo turno entre Guilherme Boulos com apoio do Lula e Ricardo Nunes com apoio tímido, mas sim o apoio de Jair Bolsonaro e de Tarcísio de Freitas. Pois vem, Pablo Marçal e quebra essa polarização e quebra essa lógica e fica no empate técnico ali. Agora os três estão empatados em primeiro lugar na disputa pra Prefeitura de São Paulo e isso tem gerado desconforto dentro do bolsonarismo. Você tem deputados e senadores bolsonaristas que declaram abertamente seu apoio a Pablo Marçal, mas a maioria esmagadora tá seguindo a linha de Jair Bolsonaro, a maioria dos deputados e dos senadores bolsonaristas, dos influenciadores bolsonaristas também, estão seguindo mais a linha do Bolsonaro e cada vez mais atacando abertamente a candidatura e a própria pessoa de Pablo Marçal. Vamos lá, né, um dos primeiros momentos de atrito que a gente teve foi quando Pablo Marçal comentou no Instagram de Jair Bolsonaro dizendo pra cima, capitão, como você disse, eles vão sentir saudades de nós. Eis que Jair Bolsonaro responde, nós? Um abraço, né, e insinuando que não tem essa de nós. Não existe nós dessa vez, chapa. Que Pablo Marçal e que Jair Bolsonaro não estão no mesmo barco. Logo depois disso, né, tem uma série de entrevistas do Pablo Marçal dizendo que na realidade quem tava falando em nome de Jair Bolsonaro era o Carlos Bolsonaro, que o Carlos Bolsonaro é um retardado. Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental, assim, passando a atacar mais intensamente, jogar toda a culpa do atrito dele com o bolsonarismo no Carlos Bolsonaro, o que na realidade é só uma estratégia dele, porque o incômodo vai de Jair Bolsonaro aos seus filhos até o núcleo duro do bolsonarismo com Pablo Marçal. Não é uma briga só entre Pablo Marçal e Carlos Bolsonaro. Mas vamos lá. Existe um segundo momento em que, vendo ali o desgaste de enfrentar Pablo Marçal e a popularidade do Pablo Marçal na cidade de São Paulo, os bolsonaristas ali liderados pelo Nicolas Ferreira e pelo Carlos Bolsonaro tentam dar uma parada de arestas, tentam levantar uma bandeira branca com os marçalistas, né? Vamos lá. Você tem a seguinte mensagem do Nicolas, que diz o seguinte. Vi um conflito sem sentido começando, com o qual ninguém ganharia e me envolvi para apaziguar a situação. Acredito que precisamos focar no inimigo em comum, a esquerda. Que São Paulo e outras capitais do país façam a escolha que fortalecerá o Brasil e os brasileiros. Depois tem uma conversa com Carlos Bolsonaro. Conversei há pouco com Pablo Marçal, foi muito educado e bacana comigo. Expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência de que queremos rumar nas mesmas direções quando falamos para o Brasil. Falamos sobre o 7 de setembro, censura e tudo mais que o país vem atravessando, né? Aí também o Carlos Bolsonaro colocando planos quentes, dizendo que conversou por telefone com o Pablo Marçal. Isso depois do Pablo Marçal ter chamado ele de retardado em rede nacional, né? Haja espinha de geleia para você ser chamado de retardado em rede nacional e depois desligar e fazer as pazes com o cara supostamente em nome de um bem maior. Mas na verdade a gente sabe que era só para evitar o desgaste do Bolsonaro com os apoiadores do Pablo Marçal, né? Os outros filhos do Bolsonaro, Eduardo e Flávio, já tinham feito posts relembrando falas do Pablo Marçal quando ele disputou as eleições em 2022, né? Dizendo... Inclusive, o Pablo Marçal foi até para o MBL. Ele colocava que Lula e Bolsonaro eram a mesma coisa, que a única diferença entre eles é a falta de um dedo no Lula. Lula e o Bolsonaro. Qualquer um dos dois. Os dois para mim significam a mesma pessoa. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é a falta de um dedo em um deles. Ele atacava tanto Lula como Bolsonaro e se colocava como uma opção de terceira via e era um apoiador de terceira via até perceber que a terceira via não teria apoio. Aí ele vai lá e de maneira oportunista se submete à candidatura de Jair Bolsonaro e trabalha como influenciador de campanha de Jair Bolsonaro, né? A partir de um terceiro momento, Pablo Marçal passa a ser cobrado a falar sobre Alexandre de Moraes. Justamente porque vazou uma conversa do seu presidente do partido falando que ele só tinha o partido por causa do seu contato com cortes superiores e que teria tido ajuda até de Michel Temer para fazer o contato com Alexandre de Moraes. Pablo Marçal, inclusive, hesita a falar desse tema no Roda Viva. Eu já estou arrumando problema com o governador do estado. Estou arrumando problema com o prefeito da cidade. Com o presidente da república. Eu vou arrumar problema com o STF. Isso não é uma briga minha agora. Ele hesita em ser mais incisivo e falar sobre o impeachment de Alexandre de Moraes no Roda Viva. Isso antes da manifestação do dia 7 de setembro. Pois, muito bem. Depois de não convocar para o 7 de setembro e de se evadir das perguntas em relação a Alexandre de Moraes e, inclusive, ensaiar, estar fora do país durante o 7 de setembro com a desculpa de encontrar o Bukele. Vamos lembrar, né? Pablo Marçal foi a El Salvador dizendo que iria encontrar um presidente, né? Aliás, primeiro ele viaja para fora, não diz para onde e diz que vai encontrar um presidente. Depois, descobre-se que ele foi para El Salvador, mas ele não consegue encontrar o Bukele. Ele se encontra com um dos seus ministros, tira a foto na frente do presídio do Secote, que, aliás, o Renato Batista já fez uma excelente cobertura para você que quiser conhecer o regime de El Salvador. Você tem no canal do YouTube do MBL toda a viagem, a cobertura das eleições presidenciais que o Renato Batista foi fazer lá. E também, inclusive, do Secote, do maior presídio das Américas, que é utilizado para combater o crime organizado. Então, Pablo Marçal volta de El Salvador, chega em cima da hora da manifestação. Obrigado! 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 Obrigado, nação brasileira! E ainda manda fazer um bandeirão. É óbvio que ele não admite, mas mandou fazer uma bandeira enorme, né? Colocando ele como um grande convocador e candidato a presidente de 2026, sendo como se ele fosse um dos principais atores e convocadores do 7 de setembro. Aí que a guerra deixa de ser uma guerra fria para se tornar uma guerra aberta entre Jair Bolsonaro e Pablo Marçal, envolvendo ativamente a participação de Silas Malafaia, um dos principais organizadores da manifestação do dia 7 de setembro. O próprio Pablo Marçal publica essa manchete nas suas redes sociais. Saiba o que Marçal fez na Paulista, que deixou Bolsonaro irritado. E aí, a bandeira que eu falei. Bolsonaro parou, Marçal começou, Pablo Marçal presidente do Brasil. Ou seja, Marçal não esconde de ninguém o que ele já vinha falando nos bastidores, que a intenção dele, vencendo a Prefeitura da cidade de São Paulo, é largar a Prefeitura para disputar a presidência da República, é utilizar a Prefeitura como trampolim. Ele não está escondendo de mais ninguém que quer utilizar a Prefeitura como trampolim para depois disputar as eleições de 2026, fazendo oposição dentro da direita a Jair Bolsonaro. Então, a guerra passou a ser uma guerra aberta. Jair Bolsonaro já criticou abertamente o Pablo Marçal pela sua postura no 7 de setembro, elogiando a postura de Ricardo Nunes e de Marina Helena, que compareceram ao protesto com antecedência, ajudaram a convocar, estiveram ao lado do bolsonarismo no 7 de setembro. Pablo Marçal chega atrasado, reclama que não conseguiu subir no caminhão de som depois que os discursos já tinham acabado. E aí, Silas Malafaia vai para cima dele e tem uma treta entre o Silas Malafaia e o Pablo Marçal, que o Silas grava um vídeo e eles trocam, inclusive, ataques ali, não sei se é no Twitter ou se é no Instagram, mas tem uma troca de ataques um contra o outro, claramente colocando o Pablo Marçal de um lado e Jair Bolsonaro do outro. Dito tudo isso, quais são os cenários na cidade de São Paulo e como fica cada pessoa em cada cenário? Bom, o melhor cenário para Jair Bolsonaro seria uma vitória de Ricardo Nunes com o apoio de Jair Bolsonaro. Aliás, o melhor cenário para Jair Bolsonaro é que tem dois cenários muito bons para o Bolsonaro. Um cenário bom é Ricardo Nunes vencendo com seu apoio o Guilherme Boulos no segundo turno. Então, Ricardo vai para o segundo turno com Boulos, Marçal fica de fora e Bolsonaro mostra a sua força consolidando o seu candidato, dizendo que é a sua bênção que garante que um candidato que quer votos do espectro da direita vá para frente ou não vá para frente. Ele consolida a sua força aí. Ele poderia consolidar a sua força ainda mais se o Ricardo Nunes for para o segundo turno contra o Marçal e o Ricardo vencer com o apoio do Bolsonaro. Porque aí ele mostra que não apenas contra a esquerda, mas contra um adversário dentro da própria direita, ele tem mais força e tem mais peso para vencer e ele é maior do que Marçal e ajuda ali a segurar a ascensão do Marçal. Dois piores cenários para Jair Bolsonaro é ele apoiando o Ricardo Nunes, Ricardo Nunes não ir para o segundo turno e for Marçal e Boulos para o segundo turno das eleições da cidade de São Paulo, porque aí ele mostra que seu apoio não é o suficiente sequer para levar um candidato para o segundo turno das eleições de São Paulo. Outro cenário ruim seria um segundo turno entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal em que o Bolsonaro apoia o... Ruim para o Bolsonaro, falando aqui, né? Em que o Bolsonaro apoia o Ricardo Nunes e o Marçal vence do Ricardo Nunes sem o apoio do Bolsonaro. Aí Marçal mostra que não depende de Jair Bolsonaro, que não depende da sua bênção, que pode ir para cima com 100% da sua força, com 100% dos seus canhões, que pode inclusive disputar a presidência da República em 2026, que terá mais apoio do que o bolsonarismo. Agora, um cenário intermediário, que pode ser que aconteça, eu não duvido que aconteça, é no meio do caminho, com uma ascensão de Pablo Marçal, Pablo Marçal ultrapassando o Ricardo Nunes nas pesquisas, coisa que ainda não aconteceu, ou eles estão empatados tecnicamente, ou o Ricardo Nunes está na frente, mas isso pode mudar mais para frente das eleições, tem muita água para rolar, é Jair Bolsonaro retirar o seu apoio de Ricardo Nunes e apoiar Pablo Marçal, e o Pablo Marçal vai ao segundo turno das eleições contra o Boulos e vence do Boulos com o apoio de Jair Bolsonaro. Esse seria um cenário intermediário, em que não acontece o mundo ideal para o Bolsonaro, não acontece o mundo ideal para o Pablo Marçal, Pablo Marçal sai vitorioso das eleições, talvez, até dentro desse acordo para ter o apoio do Bolsonaro, um compromisso de não sair, não concorrer à presidência da República nas eleições de 2026, ou se não um acordo, pelo menos um constrangimento de não disputar contra o Bolsonaro por ter sido eleito nas eleições municipais com o apoio do Bolsonaro. Vamos ver o que acontece, quem sai vitorioso dessa guerra dos tronos, de todo modo, trata-se claramente de uma disputa única e exclusivamente pelo poder. Não é uma divergência de visão de mundo, não é uma divergência de proposta, é uma divergência de qual é a liderança carismática que vai levar mais o apoio da direita nessas eleições de 2024, já projetando-se para as eleições de 2026. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.